Um detalhe também em relação a eleições na Liga Desportiva Mossoroense. O assunto agora é justamente como é que está o ânimo dos bastidores em relação a como vai ser a Liga e também a próxima presidência da Liga aqui em Mossoró. Faltam poucos dias para a eleição da Liga Desportiva Mossoroense acontecer. Com o início de 2021, uma nova gestão já deveria estar no comando. Nem mesmo o atual presidente quer permanecer. Pediu para sair em reunião com poucos filiados. Eu mandei o ofício para todo mundo, avisei a todo mundo. Por sinal, quem sugeriu essa reunião assim foi o presidente Benjamin do Potivar. Eu achei interessante e convidei o pessoal todinho. Mas o que aconteceu foi que foram só duas equipes. A equipe do Salinista e a equipe do Israel. E não ficou nada decidido porque só foram essas duas equipes. Sem a saída de Marcos, o jeito é esperar a votação para definir os rumos da LDM. Hoje, duas chapas estão postas. Matias e Maikel Ranieri e Cizinho e Netão, chapa de oposição. Dia 18, a eleição será presidida pelo advogado Zé Carlos de Brito. Hoje o filiado que está regularizado se chama Ferroviário, Mossoró, Adib e o Potiguar. Mas o Potiguar tem uma pendênciazinha, certo? Tem uma pendência e para que ele possa votar, ele vai ter que acertar essa pendência. Vale lembrar o que cada chapa planeja caso seja eleita. Matias quer a união das modalidades e resolver o Nogueirão. A ideia maior foi juntar-se a pessoas com a ideologia sincera, que podemos alavancar algumas coisas para fazer que o Nogueirão não saia dali e continue sendo um cenário para o esporte de Mossoró. Já Netão quer aproveitar o estádio para alavancar o lado comercial. Trazer a empresa pública e privada para o estado do professor Manoel Arnalgueira. Não esperar só pela prefeitura, mas sim a classe empresarial, os comércios, a própria imprensa que venha nos ajudar ali dentro. O que nós queremos é resgatar o nosso futebol, só o que nós queremos.